23 horas. Senhorita Mason, que estava na sala das câmeras, ouve o barulho do acidente e corre para ajudar. As crianças passam correndo, mas já é tarde demais. Ela olha para o fundo do poço escuro, mas não vê ninguém lá. Miss Mason me viu e depois se foi. Ela corre. Voltamos aqui na creche do Bambam. Uhul! E no vídeo de hoje nós vamos desvendar todos os segredos. Isso aí, então já deixem o seu super like. E se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, hein gente? Não custa nada. E ajuda muito. É, então bora lá, Mel. Vamos lá então. E muita gente comentou que esse jogo está cheio de segredos, né? Isso aí. Inclusive, essa parte aqui do início tem um segredo que a gente já montou até uma teoria aí para vocês. É, dá para ouvir aí no primeiro áudio quando entra na tela umas crianças passando ali. Isso. E olha só, conforme a hora muda, o cenário também muda, né? Oh, ali a cadeira mudou, não foi? Sim, mudou aqui. Olha, a cadeira foi para cá. Eram 10 horas, a cadeira estava sentadinha no lugar. E parece que entre 10 e 11 horas aconteceu algo. Sabe quando alguém sai correndo a cadeira e ela é jogada assim para trás? Sim, sim. Quando você levanta assim muito rápido, gente. Então aconteceu algo aí provavelmente entre 10 e 11 horas, gente. Ok, passando o tempo. Oh! Apareceu umas tábuas aqui. A pessoa deve ter ido lá, né? Não sei. E viu algo e arranjou tábuas e um martelo. Mas a gente vai estar trazendo essa teoria depois de explorar todos os segredos, né, Mel? A gente vai explorar todos os segredos aqui agora. E no final do vídeo, a gente vai mostrar nossa teoria final. É, vamos montar a teoria final e ver se tem um final secreto desvendando todos os segredos do jogo. Isso aí. Oh, então vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Ó, ali, tá? E apagou. Trocou, trocou. E agora a gente vem pra cá, né? Pelo visto, nós somos realmente os pais dessa criança que sumiu. Então vamos lá, né? Vamos fazer o básico, gente. Vamos pegar aqui o cartão. Não, não, não. Tem uma teoria que diz ali das letras também, ó. Tipo lá, ó. Cada monstro tem uma cor de letra. Tipo o B ali é o monstro verde, que é o Jumbo Josh. É o Jumbo. Esse aqui é a... Esqueci o nome dela. É a Bambam. Bambam. Bambolê. Comenta aí o nome de todos os monstros, se você sabe. Os nomes, comenta aí. Comenta aí. Tem uma última letra S ali na cor preta. O S aqui, ó. Que eu vi gente comentando que esse S aqui pode ser um monstro secreto, hein? Uau. Ok, vamos lá então. Tá, bora, bora. Ah, eu não peguei o cartão. Vou pegar aqui o cartão. Vamos fazer normal, né, gente? E vamos ir falando com vocês aqui enquanto fazemos o jogo. É... Ó, Mel, e tem outra coisa. Essa porta aí, ó. Será que dá pra abrir? Dá eletricidade? Essa porta aqui, ó. Foi a única porta que a gente não abriu, né? Não, e teve a porta roxa. Ah, sim. A porta roxa. E muito obrigada a todos que comentaram aí embaixo teorias pra nos ajudar. Ó, eu ainda tenho medo. Mesmo eu sabendo o que vai acontecer, gente, dá um medo, sabe? É... Porque é muito sinistro esse jogo. A atmosfera dele. Olha lá, Narceja. Tá lá. Olha lá, Narceja. Eu vou tentar ir rápido até ela. Vai, vai, vai. Ativa lá pra ver se pega ela correndo. Ali, ativa. Ah, tem que ativar aqui. Eu esqueci. Narceja. Ah, não peguei ela correndo. Eu acho que realmente essa daí é ela. É, porque depois ela some, né, gente? Depois de cair. Ela some. Eu acho que é a real. Eu acho que... Ah, tá ali o nome dela na parede. Susto. Ali, ó. Opila Bird. É Opila. Ok, o nome dela é Opila, então, gente. Uau. Vamos lá pegar os ovinhos dela, né? Pega, pega, pega. O que a gente precisa lá pra ativar. Um ovinho. Um lá no barco. Ah, tem um aqui. Um aí em cima. Ah, tem um aqui. Ah, e comentaram aqui, né, sobre esse cartaz. É. Que é meio que descasque devagar. Isso. É por causa dos adesivos pra... Muito obrigado a todos que comentaram, né? Muito obrigado aí a quem comentou, gente. Pelo visto, aquilo ali é pra você não rasgar o adesivo, né? Pras crianças não rasgarem. É. E qualquer comentário aí ajuda o nosso vídeo a chegar para mais pessoas. Isso aí. Então, muito obrigado a quem sempre deixou like nos vídeos. Comente qualquer coisa. Se você não sabe o que comentar, pode comentar qualquer coisa. Eu vou saber que você chegou nessa parte do vídeo. Isso aí. E comenta aí uma fruta que você gosta. Ah, ali, ali, meu. Embaixo dessa árvore ali. Eu esqueci. Ali, ali no meio. No meio? Essa árvore caída. Ah, eu tinha esquecido aqui. Isso aí buga às vezes. Terminamos. Ei, gente. Tem uma teoria. A gente estava pensando aqui, meu. Ahn. E a gente estava vendo. E talvez isso aí não seja bem uma creche pra cuidar de criança. É, porque não parece bem uma creche, gente. Talvez seja a Garden of Bambam. Tipo, a creche do Bambam. Garden também pode ser jardim, né? Sim. Mas pode ser o nome de um espaço pra festa. Não, você tem que ir do outro lado. Ah, pronto, pronto. Pode ir, drone. Pode ir. Então, a gente estava com a teoria que isso aí é um local de festa pras crianças. Isso. Tipo, um evento, né? Um evento de festa, gente. Igual a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Distração a uma. A uma da manhã. A uma da manhã? Será que é a uma da manhã? Talvez. Vamos lá, então. E a gente pegou uns comentários aí pra gente testar aqui no vídeo. É. Eu achei um comentário ali falando que tem um segredo aqui dentro. Uau. Vamos testar esse primeiro segredo. Isso aí. Vamos lá, gente. Que diz que tem um sétimo ovo ali. Vamos ver se isso é real ou fake. Mas, pelo visto, a gente não pode fazer o minigame dali, gente. É. Quando você coloca o ovo, é pra sair um cartão roxo, né? Vamos ver. Vamos ver se é verdade, né? E se tem um ovo. A gente não sabe nem se tem um ovo. Lá em cima da luminária. Aí, ativou. Vamos lá. Wipee. Dá pra ver daí, meu? Deixa eu ver. Falaram que é lá, ó. Naquela luz. Uh. Uh. Tem algo aqui? Daí não dá pra ver, ó. É naquela rampa ali, ó. Nessa rampa aqui tem que ser, né? É. Tem que subir na rampa. Ó, vamos lá, então. E não pode completar o minigame, né? Senão a opila vem. A opila vem. Vamos lá, então. Ó, eu vou pegar aqui a música. Ó, a música. A musiquinha. Ah, e também tem um outro mistério da senhorita Mason. É. E eu acho que quem cantou essa musiquinha é o menino que tava lá no desenho defendendo a Claire, hein? Sim, eu também acho. Ó, era aqui, né? Olha aí. Eu vi algo. Ai, ai. Peguei. Mentira. Funcionou. Tem um sétimo ovo. Então dá pra voltar, hein? Aqui, ó. É só clicar aqui. Tomara que eu não caia. Tomara que eu não caia. Uh, será que é real? Vamos lá, então. Eu pensei, né, cara? Ô, sempre que sai um jogo novo, vem um monte de youtuber, começa a inventar um monte de coisa que não existe. Coisa feita. Começam a usar hack, gente. Começam a usar hack pra botar coisa no jogo que não existe. Daí muda as texturas dos bonecos também. Mas esse até agora parece ser real, hein? Vamos lá. Muito obrigado pelo comentário. E vamos ver o que acontece. Ô, eu tô com medo. Eu tô com medo. Bota, bota, bota. Deu certo? Mentira! É o cartão roxo! E agora? É a sala da menina lá, a bambambanlerina, sei lá o nome. Bambanlé? Ok, ok, ok. Vamos lá, gente. Eu tô com medo. É a bambanle... Bambalena. Ah, bambanlina. Ok, vamos lá, então. Deu certo? Tem algo aqui? E essa aí é a sala da câmera. É verdade, ó. A câmera tá aqui em cima, não tá assim. Cadê a câmera? Removeram, meu. Tiraram a câmera. Tiraram a câmera. E fica exatamente ali, ó, onde o monstro tá. É, porque começa às 10 horas a porta tá fechada e a cadeira tá aí nesse lugar. Daí às 11, parece que alguém saiu correndo. Joga a cadeira pra lá. Ó, vou fazer aqui, ó. Ó, alguém saiu correndo e abriu a porta. Uou, e tem um bilhete aqui? Uau! Ah, não! É outra passagem de embarque de avião. E eu vi gente falando que era passaporte e tal, mas na verdade... Passaporte? Isso aí é uma passagem de avião, gente. É, passaporte é um documento, né, gente? É, tipo uma carteirinha, um livrinho, né? Igual carteirinha de vacina. E é tipo aquela outra passagem, é pra mesma data. É, e é pro mesmo lugar, né? Olha aqui. E ali diz, apresente no check-in, ali em vermelho no canto tá escrito. Então, tu não pode embarcar no avião sem isso aí, que o check-in é pra dar uma conferida pra entrar no avião. Então, a pessoa comprou, mas não usou? É, pelo visto, as pessoas não conseguiram usar essas duas passagens. Aconteceu alguma coisa, a gente vai ver na outra passagem. Vamos lá, vamos lá, ó. Não tem mais nada por aqui, pelo visto, não. Ah, e tem um segredo ali que a gente vai ver mais pro final, né, do QR Code ali, né, Mel? Ah, sim, tem o QR Code que a gente vai escanear e mostrar pra vocês. É, fiquem ligados aí até o final. Mel, uma dica sobre Garden of Bambam. Depois que a opila cai, se você voltar lá na entrada, você vai encontrar um gravador com uma fita. Em cima da mesa, no mesmo lugar onde você achou as pilhas do drone. Uma fita secreta? Uou! Então, bora lá, vai lá, faz o minigame. Vamos testar se isso é real mesmo. Vamos lá fazer então. A gente tem que derrubar a opila pra ver. Ei, isso aqui é bem perigoso pra criança, né? Olha isso aqui. Uou! É, na verdade, aí era pra tá cheio de bolinha, sei lá, né? Ô, mas imagina só que terror, tá cheio de bolinha e ser fundo assim. Ou será que... É, não faz sentido ser fundo assim, né, gente? Será que o piso deveria tá aqui? Será que o piso cedeu? Caiu o piso. Uou! Vamos lá então, vamos botar certinho as coisas. Ah, esse é o azul, né? Esse é azul. Sai, sei lá. Ô, Pila Bird ainda não tá aqui. Ah, é depois que tu pega o cartão. Vai, olha a rampa. Ai! Que isso? Ai, ela é muito psicopata. Ela aparece automaticamente, cara. Vai pra lá. Sai! Não, se tu chegar aí na rampa, ela te pega? Vai ali perto, vai ali. Acho que ela não pega. Cara, ela pega. Ai, que horror. Eu não sabia, eu não sabia. Eu pensei que ela... E fica aparecendo essas letras aleatórias quando morre. Ai, credo. Vai, vai, corre. Eu tenho que correr, eu tenho que correr, eu tenho que correr, eu tenho que correr. Eu tenho que correr. Acho que dá pra passar aí bem pelo cantinho, meu. Olha aí. Ai. Ah, ela caiu aqui. Caralho, ela deu de cara ali. Ai, quase que ela caiu aqui. Ok, vamos voltar lá rápido antes que ela venha. Olha, ela sumiu. Ah, é. Essa aqui era a real, ó. Ela sumiu. Será que eles têm a capacidade de ficar assim, tipo estátua? Talvez sejam animatronics, né? Ok. Vamos voltar lá pro início, como falaram. Falaram que lá no início. No início é pra ter alguma coisa. Eu tô com medo. Eu tô com medo. E agora? Vai, no refeitório, no refeitório. Mentira! Para você? Ai, aqui tem um gravador. Um gravador, um toca-fita e uma fita cassete. Vamos lá, deixa eu aumentar o volume, gente. Vamos ver o que... Bora, vamos ouvir qual que é a mensagem. Opa. Fui sem querer. O drone. Vamos botar. Atenção. O que é isso? São crianças? São crianças brincando. Ok. Até agora. Normal. O que é isso? Um barulhão de uma coisa... Aconteceu alguma coisa? Umas coisas caindo e crianças gritando e correndo. Ok, eu acho que isso aqui nos ajuda muito, gente, na nossa teoria final. Esse áudio aqui, horrível. Não dá mais pra clicar, meu? Não, ó. Não dá mais. Vamos ver se dá pra abrir a sala da eletricidade lá. Ó, tem essa sala aqui, ó. Que a gente ainda não abriu. É a única porta que a gente não abriu. Será que tem algum outro segredo aí, gente? Comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo se alguém já descobriu isso aqui. Ou sua teoria, né? É, sua teoria também pra nos ajudar. Vamos ver se a gente consegue um final secreto. Vamos fazer... É, vamos ver se tem um final secreto. É aqui, né? Na... E vamos desvendar as passagens aí, ó. Por que que tá escuro? Ai, que medo. Ai, que medo. Me deu um arrepio muito grande agora. Por que que essa sala ficou apagada? Ou... Vai lá, vai lá, meu. Olá? Olá? Tem alguém aí? Eu tô com medo. Por que alguém deixou o gravador lá com a fita? Para você. Ah, vou sair correndo também. Abre isso aqui, abre. Que medo. Ok, ok, ok. Eu acho que tem alguém aqui com a gente. Ah, não. Olha lá. Corredor escuro. Ok, vamos passar, né? Vamos ver se a gente consegue algum final. Ui, tem outra passagem ali, né? A gente ia ver os QR Code, lembra? Ah, sim. Tem a outra passagem aqui. Uau. Então, como vocês podem ver aí, as duas passagens que tinha lá na sala roxa, né? São iguais, né? É, só muda o acento ali, ó. Tipo, muda o nome, né? Que um era pra Miss Mason, pra senhorita Mason. A gente é pra esse Adam. O T-Man Adam. E as duas são de Montreal pra Madrid, na mesma data, horário e muda o acento. É um do lado do outro. Muda só o acento, né? Um é D2, que é esse aí. E o outro eu acho que era D3 ou D1. É, tá aí na tela, gente, a imagem das duas. E esse aqui também tem aquele present at check-in. É, você tem que apresentar lá no aeroporto. Então é sinal de que eles não conseguiram pegar o voo. E vendo ali no... Vamos escanear esse QR Code, gente? Bom, e escaneando esse QR Code, a gente vem pra cá. Uau, que isso? Pra esse site secreto. Congratulações. Ó, vamos traduzir aqui, né, gente? Vamos traduzir pra ficar mais fácil. Que isso? Um segredo. Parabéns. Você chegou ao Jumbo Josh Lounge. É tipo um espaço, né, lounge. É aqui que Jumbo Josh e seus irmãos descansam. Convidados e indesejados geralmente se transformam em mingau. Nossa! Mas você parece ter se esforçado muito para chegar a esse lugar. Por meio deste, você pode ficar o tempo que quiser. Coloque uma música relaxante, coma um bolo e faça amigos. Carinha feliz. Que isso? Então, o Jumbo Josh tem vários irmãos. Sim, tem muitos Jumbo Josh. E a gente não sabe o que isso significa. É só um easter egg. É só um easter egg, né, gente? E passando no QR Code lá do outro, né, Mel? Da senhorita Mason. Vai estar aí na tela, mas... Basicamente, eu passei ali pelo nosso celular, né? Sim, a gente usou o celular. É tipo uma mensagem dentro do QR Code. Não é uma página da internet. É meio que uma escrita que escaneia. É, e tá escrito assim. It really hurts. Não sei se essa é a pronúncia. Mas é... Isso realmente dói. Nossa! E o que isso significa, a gente ainda não sabe, gente. Não sabemos o que significa. Comenta aí embaixo. Bom, então a nossa teoria final é essa aqui. É. São 22 horas. E dá pra ouvir o som de crianças indo brincar. Em algum momento depois das 22 horas, a Opila Bird fica louca e ataca Claire, que é a amiga do nosso filho. Nosso filho corajosamente tenta defendê-la, mas ele é pego pela Opila. E na luta, eles caem no poço de bolinha. 23 horas. Uma cadeira é jogada para trás. Senhorita Mason, que estava na sala das câmeras, ouve o barulho do acidente e corre para ajudar. As crianças passam correndo, mas já é tarde demais. Ela olha para o fundo do poço escuro, mas não vê ninguém lá. Miss Mason me viu e depois se foi. Ela corre para avisar Ultman Adam do acidente ocorrido no poço de bolinhas. Meia-noite. Aparecem tábuas e um martelo nas câmeras. Desesperado, Ultman Adam decide fechar a entrada do poço de bolinhas para que Opila não saia mais de lá. Enquanto isso, senhorita Mason liga para todos os pais das crianças virem buscá-las urgente. Ela só não liga para nós, por medo de chamarmos a polícia. Uma da manhã. Aparecem passagens aéreas no balcão. Ultman Adam compra passagens aéreas para ele e para a senhorita Mason fugirem do país naquela madrugada. Por medo de serem presos pelo desaparecimento do nosso filho. Duas da manhã. Aparece um rastro na parede do corredor. Ultman Adam é atacado e passa pelo corredor deixando esse rastro na parede. Mas a senhorita Mason consegue fugir da creche ainda com vida. Três da manhã. As luzes se apagam. Alguém ou alguma coisa limpa os rastros da parede. Esconde Ultman Adam em algum lugar e desliga todas as luzes da creche misteriosamente. Então essa foi a nossa teoria final. Animada. É, e deu muito trabalho para Mel fazer. Então não parece, mas foi bem complicadinho. Mas é, eu tive que animar tudo isso pelo paint do meu computador. Então comenta aí embaixo se vocês gostaram. Ou se tem alguma outra teoria diferente. É. Então bora lá ver se depois da gente pegar a fita e abrir a porta roxa, conseguimos algum final secreto. Será que vai mudar o final? Será que vai vir o... Ai, que susto! Era o reflexo. Era o reflexo. Final secreto. Jumbo Josh. Será que é um dos irmãos? Seria legal se mudasse a cor dele, né? Sim. Um dos irmãos do Jumbo Josh. Ai, tá aqui. Olha. Oi, Jumbo Josh. Olá. Olá. Será que o tambão... Olha, ele me olha? Ele que olha. Bom, pelo visto não teve final secreto. Ah, não. Mas conseguimos desvendar esses dois segredos, gente. Muito obrigada a todos que comentaram. É, e comente aí embaixo se tem mais algum segredo, gente. Isso aí. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, galerinha. Tchau, pessoal. Tchau, galerinha.